Um casal australiano abandonou este bebê com síndrome de Down, mas ficou com outro gêmeo saudável. As crianças foram dadas à luz por uma tailandesa, contratada como barriga de aluguer. A jovem budista recusou-se a fazer um aborto seletivo quando o casal lhe comunicou que não ficaria com o bebê. Isto é culpa dos adultos. E quem é que vai ter que aguentar algo como isto? Embora não seja culpa dele, porquê que ele tem de ser abandonado quando ficaram com o outro bebê? Até o primeiro-ministro australiano já comentou o caso. Acho que ilustra algumas das armadilhas deste negócio. É uma história extremamente triste e odeio pensar que uma criança foi abandonada dessa forma. O bebê tem também uma doença congénita no coração e necessita de ser operado. A jovem tailandesa diz não ter dinheiro e já foi lançada uma campanha na internet.